Uma conversa comigo mesmo, uma conversa que não tem interesse jornalístico a não ser para mim mesmo, ou seja, eu é que quero falar algumas coisas que eu preciso falar, porque eu sempre fui muito patrulhado. Olha, eu estou convencido que a vida é um eterno aprendizado. Eu, quando comecei minha vida sindical, eu achava que estava maravilhoso. Eu fazia greve, reivindicava 10% de aumento, reivindicava 15% de aumento, reivindicava 40% de aumento. Às vezes a gente não conquistava tudo que a gente reivindicava, mas a gente reivindicava, ganhava algumas coisas, eu achava que era normal. Depois eu comecei a perceber que a luta economicista não ia resolver o meu problema, de que era preciso que a gente fizesse muito mais. Foi aí que eu descobri a necessidade da luta política. Ou seja, que a gente não deveria brigar só para reivindicar, que a gente deveria brigar para que nós exercêssemos o direito de governar, o direito de ser o gerente da riqueza produzida por nós mesmos. Foi daí que eu descobri a necessidade de fazer política e de que o mundo não poderia continuar desigual. Porque não é, não é, não é, não é normal a desigualdade. Não é normal. Hoje eu tenho muito mais clareza, porque eu provei quando eu estava no governo que se a gente fizer o mínimo de esforço, o mínimo de sacrifício, a gente vai perceber que o pobre é uma solução e não um problema. Quando a gente consegue repartir um pouco daquilo que é o bolo produzido por todo mundo, um pedacinho para cada um. A gente percebe que o pobre, quando ele vira consumidor, a economia cresce, tem emprego, tem salário, tem alegria. Sem isso, o mundo não vale a pena, porque o mundo fica muito triste. Eu fico sempre pensando, como é que alguém pode dizer que é cristão e vai dormir com a sua cabeça tranquila, sabendo que perto da casa dele tem uma família que está desempregada e que não tem o que comer? Como é que ele pode dormir tranquilo se ele sabe que perto da casa dele tem uma criança que não tem um copo de leite para beber? Não tem que ser comunista, não tem que ser socialista, tem que ser cristão. Ninguém deu no mundo exemplos de querer repartir as coisas com justiça do que Jesus Cristo. Mesmo assim ele foi morto. A mesma assim ele foi morto, porque se contou tanta mentira contra ele que o povo terminou gritando que era importante crucificar ele. Eu fico sempre me perguntando por que eu? Porque não está em nenhum livro de sociologia, não está em nenhum livro de política a possibilidade de um cara da minha origem conseguir chegar onde eu cheguei. Isso me faz outra vez voltar a falar da minha crença em Deus. Porque eu acho que tinha gente muito mais preparada do que eu, gente muito mais bem formada do que eu. Eu fico perguntando por que eu virei presidente do sindicato, por que eu fui ajudar a criar o PT, por que eu fui ajudar a criar a CUT, por que eu fui candidato, por que eu virei presidente. Ela só pode ser por obra de trabalho de milhões de pessoas e por obra de uma ajuda muito grande que Deus me deu. Não é normal na história ter acontecido isso e aconteceu comigo. Essa minha pergunta, por que eu, eu me faço muito, 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 muito. Aí, para me conformar, eu falo, bom, foi Deus que quis. Aí eu resolvo o meu problema e não fico mais tempo acordado. Às vezes fica acordado à noite. Quando eu cheguei no Palácio do Alvorada, para dormir a primeira vez, eu fui dormir um tempo no torto, depois eu fui para o Alvorada, eu ficava deitado de barriga para cima perguntando por que eu, sabe, por que eu fui o escolhido. E aí eu me conformava e me incentivava dizendo, olha, tem duas coisas que me fez chegar aqui. Deus e a força do povo brasileiro. A coragem do povo brasileiro, a generosidade do povo brasileiro que teve a coragem de me escolher para ser presidente da República. E por isso que eu trabalho muito, trabalho muito, trabalho muito para não faltar nunca com o povo brasileiro. Esse povo é extraordinário e eu sou grato. Eternamente grato a tudo que ele fez por mim, a tudo que ele depositou de crença e de confiança em mim. Foi por isso, então, que eu cheguei lá. Um dia desse eu fui, há uns quatro anos atrás, eu fui levar um visitar a Vila Soma e depois eu fui levar um pouco de presente para as crianças. Fizemos a arrecadação da família. A alegria, a alegria de uma criança, sabe, que nunca tinha ganho uma boneca na vida, ganhar boneca. Por mais pobre que seja boneca, por mais pobre, é uma coisa boa. Acho que faz bem para a saúde, faz bem para o coração, faz bem para a cabeça. Faz bem, faz bem, eu acho que para a formação das pessoas. Então, eu tenho consciência de dizer que é muito triste saber que uma criança no final do ano não vai ganhar nada. Eu não sou muito favorável a esse consumismo, mas ele existe, ele existe. Enquanto a gente vê na televisão umas com um monte de sacola na mão, a televisão fazendo propaganda, propaganda, e você vê que dentro de casa, às vezes, tem criança olhando aquilo e sabe que nunca vai ter, nunca nem vai passar na frente de uma loja, é triste. Eu não gosto de falar muito nessas coisas porque eu sou muito sentimental com o sofrimento das pessoas. Por que foi o Metalúrgico o cara que mais fez inclusão social nesse país? Certamente pela origem, certamente pelo compromisso de classe, certamente pela vivência que eu tinha tido antes de chegar na presidência. Eu fiz 74 conferências nacionais para discutir o Brasil. Conferências com todos os segmentos da sociedade. Sabe que a gente pode começar com negro, com LGBT, com mulheres, com crianças, com adolescentes, com portadores de deficiência física, questão de segurança, com imprensa, com agricultor, com quilombola, com tudo que você possa imaginar, nós fizemos essas reuniões. Para quê? Para a gente construir políticas públicas. Para a gente acertar mais e errar menos. Para que? Para a gente cumprir o nosso compromisso assumido durante a campanha. Nós fomos eleitos pelo povo para governar pelo povo. O que nós precisamos é trabalhar para que cada vez mais tenha muito mais gente brigando contra a desigualdade. E muito mais gente lutando pela igualdade. Nós precisamos ser mais iguais na oportunidade de emprego, na questão de gênero, na questão de raça, na questão de todas as etnias. Nós temos que ser mais iguais na questão do salário, na questão da educação, na questão das oportunidades. Nós temos que ser mais iguais. Todos nós temos que ter direito e para ter direito nós temos que ter oportunidade. É pedir muito? Não. É pedir o óbvio. É pedir, sabe o que vai acontecer um dia, queiramos nós ou não.